Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só a pergunta de hoje. Gostaria de fazer uma plástica no meu nariz, mas o que eu mais tenho medo é do pós-operatório. Terei que ficar com o nariz enfaixado, respirando só pela boca? Nossa, deve ser horrível mesmo, né? Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Maíta. A cirurgia de nariz, ela pode ser realizada sob anestesia local e sedação ou sob anestesia geral. Porque o que nós usamos hoje é uma placa de plástica, um molde plástico, que ele é termomoldável. Então, esse molde plástico, ele pode ser molhado. Então, o paciente, ele... Diferente como antigamente, que o paciente usava um gesso. E esse gesso impossibilitava o paciente ao banho. Na parte interna do nariz, hoje, também não é necessário o uso de tampão. Porque o que nós usamos hoje, ou nós usamos um modelador interno nasal, que ele é feito de silicone, ou nós usamos apenas um split nasal, que ele é colocado no septo e ele é transfixado através de um ponto com nylon. Porém, logo depois de sete dias, quando é retirado a placa nasal, o modelador e também o split nasal, o paciente já consegue ter sua respiração já recuperada de uma maneira já bem confortável. Obrigado.